O reflexivo se forma com o prefixo yu, então yuka é matar, yu yuka é se matar, apigawa yu yu yuka, ana, o homem se matou, kunyan yu yu maan, a mulher é civil, maan é ver. Umaan é ver, presente no maan, amaan eu vejo, ayu maan eu me vejo. O yengatu tem uma forma causativa, feita com o prefixo mu, colocado imediatamente antes da raiz verbal, pode ser colocado também em adjetivos, como a gente vai ver, por exemplo, semu, que é o verbo sair, vira musemu, que é fazer sair ou expulsar alguém, apigawa, o musemu, ana, kunyan e tawasui. O homem expulsou a mulher de sua cidade, aí o ana mostra o passado, kunyan é mulher, e tawas, a cidade dela, a cidade dele, não está claro de quem é, sui, preposição ablativa. Aqui a gente vê alguns verbos e adjetivos na forma causativa, que também serve para transitivar alguns verbos intransitivos. Então a gente tem o adjetivo pinima, que significa escrito ou pintado, vira mupinima, o verbo escrever, então ele forma verbos a partir de adjetivos também, muito interessante. Mupinima, que significa acabar, completar a si mesmo, ou seja, a festa acabou, a guerra acabou, vira mupau, ou seja, acabar alguma coisa, ele acabou com a festa, ele acabou o trabalho, terminou o trabalho. A oração relativa em Yangatu é feita com a partícula WA, mas colocada no final dessa oração. Uma ordem que é estranha para nós, pirá e xeambauá, turusuretana, ou seja, o peixe que eu comi era muito grande, você fala o peixe, eu comi que, muito grande. Você não fala que eu comi, você fala eu comi que. Kunyá idereman puranga. A mulher, você viu que, era bonita. Aqui nós vamos ver uma das características mais típicas, mais marcantes da família Tupi-Gorani de idiomas, são os prefixos relacionais, que estão presentes em muitos substantivos, em alguns adjetivos e verbos do idioma. Então, certos substantivos, certas palavras começam com uma consoante, que muda quando a palavra entra em relação genitiva, como o segundo termo da construção, e quando ela está também na forma da possessão da terceira pessoa isolada, sem nenhum substantivo ou pronome antes. Por exemplo, tetama, região. Se você falar a região da mulher, você não pode falar kunyá tetama, você tem que falar kunyá retama. O minha região, no caso do pronome da primeira pessoa, possessivo de segunda classe, que é se, seretama, minha região. Se o possuidor for de terceira pessoa e não tivesse expresso por um substantivo, o prefixo vira éssia, o consoante inicial vira éssia. Setama, setama por si só já diz que é a região dele ou dela, ou deles ou delas. Os exemplos de nomes chamados pluriformes. Tembiwa, rembiwa, sembiwa, margem. Tendawa, rendawa, sendawa. Tainha, rainha, sainha. Takua, rakua, sakua. Taiti, raiti, saiti. Tepusi, repusi, sepusi. Alguns substantivos são anômalos. A gente vê aí uca, que deriva do antigo tupi oca, que significa casa. Ele não tem prefixo na forma absoluta, na forma independente. Não tem tuca. Ele é uca, mas na forma genetiva ele tem ruca. E na forma de terceira pessoa, ele tem suca. Então seruca seria a minha casa. Kunyá ruca, casa da mulher. Nderuca, a sua casa. Suca, a casa dele, ou dela. Uquena, é porta. Também não tem prefixo, porque deriva de uca. Ruquena, suquena. Pé aí é mais anormal ainda, porque ele perde a primeira vogal. Quando ele ganha... Ele não tem prefixo nem a primeira vogal na forma absolutiva, mas na forma genetiva ele tem rapé e sapé. Caminho. Alguns substantivos têm s na forma absolutiva, em vez de t. Então a gente tem aí sera, que é nome. Rera, sera. Então a forma absolutiva é igual à forma da possessiva de terceira pessoa. Sesá, resá, sesá. Olho. Sacanga, racanga, sacanga. Sapu, rapu, sapu. Raiz. Sânia, rânia, sânia. Dente. É desse termo ânia que vem pirânia. Então peixe com dentes. Pirá é peixe, ânia é dente. Sáuá. Ráuá, sáuá. Sangáuá, rangáuá, sangáuá. Suá, ruá, suá. Rosto. Setimã, perna. Retimã, setimã. Sikuê, rikuê, sikuê. Suáia, ruáia, suáia. Rabo. Sumuara, rumuara, sumuara. Amigo, companheiro. Supiá, rupiá, supiá. Taíra. Aí a gente já volta aos nomes que tem que ter no começo. Taíra é filho de homem, né? É curioso que as línguas tupígrupi e guaraní distinguem o termo filho de homem e filho de mulher. Filho de mulher é mimbira, em Enguatu. Filho de homem é taíra. Taíra é a filha de um homem. Mimbira serve para ambos, filho e filha de mulher. Tuíru, itui, sangue. Os numerais. Iepê, mucun, musapiri, irundi. Iepê, iepepu, puiepê. Pumucun, pumusapiri, puirundi. Mucunipu. O tupi antigo ia só, tipicamente, até o numeral 4. Aí a partir dos 5 a gente tem iepepú. Pú é mão. Iepepu é uma mão. Puyepê. Aí tem mão mais um. Pumucunipu, mão mais 2, ou seja, 7. Pumusapiri, mão mais 3, ou seja, 8. Puyurundi, mão mais 4, ou seja, 9. Imucunipu, duas mãos, 10. Os indefinidos e quantificadores e alguns outros elementos gramaticais nominais. Amu, outro. Iepê, amuitá. Assim que se forma uns aos outros em Guarani, em Ngatu. Aua, que significa pessoa, mas também significa quem, como pronome interrogativo, mas também um indefinido alguém, alguma pessoa. Munungara, algo. Neman, nitiman, nada. Neiepe, nitiepe, nenhum. Neaua, nitioaua. Nitiauá, ninguém. Pa, ou paua, significa tudo, inteiro. Ou todos também. E tem também o panier, ou panier, que também significa todos, cada um. Esses termos crujados como adjetivos, eles vêm antes do substantivo, como eu já mostrei na primeira tela. Onde eu falei que os quantificadores e indefinidos precedem, tipicamente, o substantivo. Embora Amu, que seja outro, possa suceder o nome, possa seguir o nome também. Mas esses quantificadores universais e integrais, como o pai, paua, ou panier, eles vêm sempre antes. Niteiepe Apigawa, nenhum homem. Ambaú, pá, pirá. Eu comi o peixe todo. Pá, pirá é peixe todo. Panierkunha Uswana. Todas as mulheres foram. Kunuminha, ambaú, paua. Os meninos comeram tudo. Ikiá, pá, upitá. Ele ficou todo sujo. Paniermu, sapiri, uriku, uka. Todos os três. Paniermu, sapiri. Uriku. O verbo uriku, o verbo ter. Uriku é eles têm ou ele tem. Uka, casa. Alguns quantificadores que não apareceram. Siia, muitos. Quaira ou mirim, poucos. Retê ou retana. Aí já não é um quantificador. Aí é um adverbo de intensidade. Fica muito. Como muito bom, muito grande. Os pronomes possessivos. A gente usa adjetivos possessivos. Pessoais são iguais aos pronomes de segunda classe. Quando ele é um pronome possessivo, ou seja, aquele nome que já vem substituindo totalmente o substantivo, tem que usar o termo de apoio Iara. Seruca, a gente já viu, é minha casa. Kuauka, se iara. Essa casa é minha. Como é que você é de calminha aí, quando o minha não tem o casa depois de si. Não tem como aí. É igual o mine do inglês. Vem sozinho. Então, se iara é meu, minha, quando tá sozinho. Seruca, mirim. Neyara, turuçu. Minha casa é pequena. Sua casa é grande. A sua é grande. Então, aí tá... Ao invés de você falar Seruca, mirim, neruca, turuçu, pra impedir de repetir uruca, você fala Seruca, mirim, neyara, no sul. A minha casa é mirim, minha casa é pequena. A sua é grande. E o comparativo dos adjetivos é feito com o adjetivo seguido de piri, que equivale a mais, e a preposição que indica a comparação é sui. De. Seruca, puranga, piri, neyara, sui. Seruca, minha casa. Puranga, bonita. Puranga, piri, mais bonita. Neyara, a sua, sui. Que é a sua. Minha casa é mais bonita que a sua. A comparação de igualdade é feita com Maie, yaue. Seruca, puranga, maiene, neyara, yaue. Minha casa é tão bonita quanto a sua. Minha casa é feita com o a sua. Obrigado.